Salve comunidade, tudo de boa? Nesse vídeo aí a gente vai trocar uma ideia de como colocar o CSS dentro do componente React e além disso a gente vai ver como que a gente pode baixar uma fonte específica e colocar dentro do nosso projeto, beleza? Bem de boa, bem feliz ali e tranquilo de dar manutenção. Top? Então partiu aqui. Então ó, a fonte que eu quero baixar é a fonte do título, vou começar pela fonte. É chamado PrezStart2P. A gente vai baixar essa fonte lá no Google Fonts. Então vou dar um rolê aqui até o Google Fonts, fontes.google.com Se você nunca usou o Google Fonts, pode ficar tranquilo que é bem simples. Você procura a fonte que você quer, no caso aqui na busca eu quero a PrezStart, vou clicar nela. Ela não tem muitas variações de fonte, ela tem apenas uma aqui que é regular 400. Se você pegasse uma fonte como a Roboto, que tem mais variação, você vê que tem uma quantidade grande aqui, você consegue mais fininha, mais grossa, mais fininha itálica e por aí vai. Se fosse esse caso, você teria que ficar clicando para selecionar cada uma delas, beleza? Muitas vezes num projeto web a gente tenta trabalhar com três famílias de fonte e cada família a gente considera que é uma dessa daqui, ó. Cada seleção, né? Família não, cada uma que a gente seleciona, cada fonte. No nosso projeto a gente toma bastante cuidado com isso. A ideal é no máximo cinco, assim, que é chorando cinco, né? Dependendo do tipo da fonte. Mas, por enquanto, vamos na nossa PrezStart. Vou selecionar ela, vou vir aqui na aba de Embedded e vou selecionar esse texto aqui, o link, e copiar. Copiado isso, a gente volta lá no nosso código, vou dar um Ctrl P aqui e vou procurar por um arquivo chamado index.html, que está dentro da pasta public, na raiz do nosso projeto aqui, ó. Vou colar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar exatamente essa fonte. Eu vou colocar aqui no finalzinho, ó, pra gente, ó. Pronto, esse é o rolê. Já que a gente está por aqui, vamos dar uma arrumada em algumas coisas. O nome do projeto não é esse, é Fardlabs, né? Vou deixar aqui como Fardlabs. Isso aqui está em inglês, né? O nosso site é em português, então vamos mudar isso aqui. Você precisa habilitar o JavaScript para ver esse site. Pronto. Tirar esse inglês maroto aqui. E como todo site é em português, lá no começo aqui, ó, no HTML, que está em EN, eu vou colocar aqui pra PTBR. Só vamos mudar essa pequena, né? Na description é a mesma coisa, né? Site aqui. Site do... da série... de React da... da série de React. Opa, aqui. Beleza. Aí, stop. Então, essa é a estrutura que nós temos, ó. Nada de mais, bem tranquilo e feliz. Stop? Bem de boa. Então, isso já faz a fonte funcionar, mas a gente precisa usar a fonte, né? Então, pra usar, a gente precisa voltar ali no nosso Google Fontes e copiar esse rolê aqui, ó. Esse fonte family. E aplicar esse CSS no nosso componente. Mas a gente não tem nenhum CSS no nosso componente. Nada mesmo. Se a gente vir aqui até o índex, né? Do nosso title, não tem nenhum CSS. Como é que a gente organiza as coisas? A pasta do componente é onde vai ficar o HTML, que é um JSX, está dentro dessa index.js, toda a regra de negócio que tiver pro componente. E, além disso, a gente adiciona um novo arquivo chamado styles.css. Dentro desse styles.css vai ficar o seu CSS maroto. E é muito parecido com o que você faz com HTML e JavaScript, CSS, brutão, purão, na verdade. A gente vai ter que definir aqui uma classe. Eu vou definir a classe com o mesmo nome do componente. Então, eu vou dar um ponto title aqui na felicidade. E nessa classe, eu vou dar um Ctrl V, copiando ali o que a gente pegou lá do Google Fontes. Só que, de alguma forma, agora, essa classe tem que existir dentro do nosso componente. Porque não existe a classe aqui, ó, né? A gente tem que adicionar. Só que a palavra class, como a gente está dentro do JavaScript, ela é reservada. Então, no lugar do class, a gente usa essa que está já sendo sugerida aí pra gente, que é o className. Então, a gente aplica aqui o className igual o title. No final, é igual o class padrão ali que a gente usa no HTML. Mas, realmente, a gente tem a palavra class dentro do JavaScript. É uma palavra reservada e dá uma confusãozinha. Se você não colocar hoje, a JSX consegue se virar. Mas a boa prática é colocar className em vez de a palavra só class para definir a classe de um elemento HTML, beleza? E, por último, a gente tem que relacionar esse componente com o nosso CSS. E aí, é uma coisa que não tem no JavaScript, mas a gente consegue fazer aqui dentro da estrutura do React. Que é importar um arquivo CSS. Então, .barra styles.css. O .barra é pra falar que a gente está, a partir da nossa pasta, a ponta de pasta recorrente. E o arquivo que a gente está pegando é o styles.css, beleza? Esse tipo de import realmente não existe, não é possível apenas com JavaScript puro. Não existe mesmo, legal? Isso aqui é implementação do Webpack. Então, tem realmente uma ferramenta. Toda a parte de instalação que a gente fez lá, o Create React App, foi instalado uma parada para acontecer isso e configurado, beleza? Está dentro do React Scripts. Top? Então, esse é o rolê. Essa é a mutreta que está acontecendo por baixo dos panos. Então, não tenta fazer isso aqui com JavaScript puro. Agora, esse import já funciona. JavaScript, a função funciona. Esse aqui funciona. Ah, o JSX não funciona, mas é uma biblioteca também que você pode instalar. Beleza? Então, tem essas nuances, tenta não confundir. Falar assim, ah, fiz isso aqui, mas no JavaScript agora não funciona. Não vai funcionar mesmo. Você tem que configurar esse rolê. Vamos ver se vai estar funcionando? Já está funcionando. A gente já tem a aplicação da fonte que a gente quer, beleza? A única coisa que eu não vou aplicar nesse momento que está no nosso layout é a cor, mas o restante eu quero aplicar. Então, eu quero aplicar o tamanho da fonte e o fontesize. O fontesize está falando que é 35 aqui, ó. Então, eu já vou aplicar o fontesize aqui no nosso CSS, ó. Deixa eu aplicar aqui, fontesize. Vou dar um Enter, né? Estou dando FZ aí, isso vai dar um atalho mais feliz, né? 35px, ponto e vírgula, salvou. Volto lá no navegador e dá um refresh. Já está 35 ali. Vou tirar o zoom, que agora vai ficar grandão, né? Vou tirar os outros aqui do nosso app. Vou deixar só um título e já vou colocar o título certo, né? Por enquanto, a gente não precisa do fragment. Então, eu vou tirar o fragment. Quando a gente precisar do fragment, a gente coloca o fragment. E o conteúdo aqui é cadastrar. É cadastrar ou é cadastro? Deixa eu dar uma olhada lá no Figma, lá. Cadastro. Na real é cadastro. Então, vamos trocar aqui para cadastro. Pronto. Salvou. Volto no navegador. Já está ali o cadastro legalzão. Depois, o que eu quero fazer aí fora isso, né? Fora fazer todo esse rolê. Eu quero, no CSS aqui, também definir a posição, né? Eu quero centralizar. Então, eu vou colocar aqui um text align. Só, por enquanto, assim. Center. Salvar aqui o navegador. Olha, já está. Centralizado na felicidade. E eu quero colocar aquela... É um text shadow, né? Essa sombra aqui, maroto. Felizmente, já está aqui do lado. Eu não preciso nem calcular esse text shadow, ó. Já está aqui na uma treta para a gente, ó. Então, vamos colocar esse text shadow aqui, ó. Pronto. É o suficiente aí, né? Ah, vamos colocar a cor. Eu não ia colocar, mas vamos colocar a cor branca aqui, ó. Depois, a gente dá uma organizada no CSS nos próximos vídeos, ó. Está na cor branca aí na felicidade. Dá até para ver, né? E no fundo, já tem uma cor ali definida, que é esse roxo, né? Vamos pegar esse roxo aqui na suavidade. Como é que a gente pode pegar esse roxo? Se eu clicar aqui em cima, ó. A gente já consegue pegar o roxo. Clica em cima da própria page. Está escrito sign up bem pequenininho aqui, ó. Mas se eu der um zoom, você consegue até enxergar isso, ó. Dá nada, mas está escrito sign up. Ele encontrou zero aqui para voltar. E vamos na felicidade. Então, clica aqui em cima. Pega a cor. Copia essa cor. Dá a felicidade aqui para a gente. Control C. Volta lá no navegador. E aí, a gente pode fazer isso daqui, ó. Como a gente tem acesso às tags e tudo, vamos definir aqui no body. Essa não é a melhor forma de ser feita, tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai mudar isso. Só para a gente já conseguir enxergar as coisas. Vou salvar e está ali, ó. Está tudo funcionando bonitinho. Então, é assim que a gente define o CSS. A única coisa que eu quero que você ignore por agora, né? Só para a gente ver na tela o branco acontecendo bonito, é essa tag. Essa tag a gente vai organizar um pouco melhor. O componente só tem que ter CSS do próprio componente. Não pode ter o CSS bagunçado global. Isso tem que ficar dentro de outro arquivo organizado, bonito e feliz. Senão a manutenção aí vai ficar um caos do seu site, da sua aplicação, né? Cada componente apenas com o CSS do seu componente. Beleza? Mas, ó, está feliz. Está funcionando, está tranquilo, está saltitante. Pelo menos eu estou gostando aqui. A gente já está evoluindo um pouco mais próximo desse resultado que nós queremos. Top? Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Como todos os demais vídeos, embaixo do like tem todo o meu material de estudo, toda a minha referência de tudo que eu estudei, links e tudo mais, para você também estudar e ir um pouco mais além. Beleza? E brigadão por ter mantido a postura aí de ficar até o final do vídeo. Valeu mesmo e até o próximo. Falou. Tchau, tchau.